Olá, meus amigos, muito obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Hoje eu quero comentar sobre aquele, dizem ser o menor versículo da Bíblia, ou pelo menos um dos menores, Jesus chorou. Então fique conosco aí, vai ser um comentário bacana, gostoso. Acompanhe até o finalzinho deste vídeo. Mas antes, curte o nosso canal aí, se inscreva aliás no nosso canal aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, é só clicar ali, você já estará inscrito no meu canal, tá bom? Muito obrigado. Gente, Jesus chorou, talvez seja o menor versículo da Bíblia, mas a importância desse versículo é muito grande para a humanidade. O choro de Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, tendo toda a regalia, se ele quisesse usar essa regalia, ele teria. Mas ele chorou, chorou quando soube da notícia de que seu amigo Lázaro havia falecido. E ele sabia que ia ressuscitar, mas ele se comoveu de ver a multidão ali, e antes dele ressuscitar Lázaro, Jesus chorou, porque amava, Jesus amava aquela família. Toda vez que ele passava por aquela região, era um lugar que ele descansava, era um lugar ali que ele repousava, e tinha muita amizade com Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. Quando ele soube dessa notícia, ele chorou muito. Então, Jesus aqui é como um ser humano, que tem sentimento. Ele era Deus, mas ele vivia como ser humano. E aí ele chorou, chorou por Lázaro. E o outro choro que nós vemos também, quando ele estava entrando em Jerusalém. E ele sabia que ele ia ser pedrejado, ele sabia que ele ia ser destruído, ele sabia de tudo que ele ia passar. Aqui é um choro de ingratidão, porque Jesus veio salvar ali Jerusalém, veio dar a vida para os judeus, e eles o rejeitaram, diz a palavra de Deus. Porque, na minha opinião, uma das maiores dores que tem é a ingratidão. Das pessoas serem graças, das pessoas que muitas vezes não reconhecem o que você faz por elas. A ajuda que você dá, a contribuição que você dá. E Jesus agora, ele sentiu na pele a ingratidão do judeu, o plano de Jesus, o plano de Deus sempre foi em volta de Israel, em volta de Jerusalém, em volta daquele povo. E agora aquele povo pedrejava os profetas, rejeitava os profetas, e agora ia rejeitar Jesus, a qual Jesus ia morrer. Então, ele teve ali um choro de ingratidão, de tristeza, muito grande. Gente, ingratidão é terrível. Você já sofreu isso? É terrível. Então, Jesus chorou também ao entrar em Jerusalém. E outro choro que foi agoniante, foi lá no Monte das Oliveiras. Que choro triste. Diz a palavra de Deus que ele, enquanto orava, os discípulos dormiam. Talvez não soubesse que seria o último momento de Jesus aqui na face da terra. A Bíblia diz assim que ele chorou tanto que as suas gotas, as suas lágrimas, o suor do seu corpo, tornou-se uma gota de sangue. Você já parou para pensar nisso? Ali, ele estava vendo tudo o que ele ia precisar passar. O sofrimento. Ele teria que morrer pela humanidade. Ia ser espancado, ia ser crucificado por pessoas que ele tanto amava. Por pessoas que ele estava entregando a vida. E foi um choro triste, que era o último momento dele aqui na face da terra como humano. Chorou a tal ponto que o seu suor transformasse em gota de sangue. O seu sofrimento foi tão grande que ele disse, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia não seja o que eu quero. Seja feita a tua vontade. Ou seja, em outras palavras, ele pediu para que não seja o que ele queria. Porque como o homem, como a dor que ele estava sentindo ali, ele queria fugir daquilo. Mas, seja feita a vontade do Pai e a vontade de Deus a que ele fosse morto para salvar a humanidade. Pois bem, meu amigo, tudo isto foi feito por você. Jesus derramou lágrima, lágrima de sangue, derramou o seu próprio sangue e chorou muito, muito, chorou por você. E uma das dores que eu creio que ele sentiu muito é a ingratidão, a dor da ingratidão. Não seja ingrato. Entregue a sua vida a Jesus. Tudo ele fez por você. A melhor coisa é a gente reconhecer este amor, viver este amor. Se quisermos, ainda tem mais essa, se quisermos, porque ele deu o livre arbítrio ao homem. Se o homem quiser, tudo bem. Se não quiser, tudo bem. Assuma as suas consequências. Por isso eu faço um apelo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Dá a sua vida a ele e você será abençoado em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.